O Natal está chegando e eu não estou aqui pagando esse mico de me vestir de Papai Noel à toa. É que nas compras acima de R$150,00 em qualquer academia store, você concorre a uma viagem na faixa para a Itália para conhecer as origens do Verdão. Um Feliz Natal! Um abração a todos! Ho, ho, ho!